E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de transferir para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, aquilo que Deus tem colocado para nós. Mas, Deus fala, através da sua palavra, o projeto, do projeto que ele tem para você, que me ouve nesse momento. Ele tem um projeto para você, ele tem um plano para a sua vida. Por exemplo, quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez foi cortar o relacionamento dele com o homem, cortar a comunhão dele com o homem. Porque não seria possível a luz conviver com as trevas, não é? Não seria possível o justo conviver com o injusto. Não seria possível o perfeito conviver com o imperfeito. Mas Deus, que é amor, perfeição, misericórdia, justiça, traçou um plano de retorno desse homem, desse pecador, para que pudesse chegar de volta à comunhão com ele. A comunhão com ele. E ter de volta a vida que ele tinha anteriormente, a vida eterna. Então, o que Deus fez? Deus traçou o plano da fé. A fé. A fé que justifica. A fé que faz a pessoa ser justa diante de Deus. A fé que limpa a pessoa. A fé que perdoa. A fé que purifica o ser humano e dá condições para ele estar de volta à presença de Deus. Você sabe que, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, Deus traçou o caminho da fé, para que o homem pudesse voltar-se para ele. Mas não poderia ser uma fé emotiva, uma fé sensacionalista, uma fé emoção, uma fé sentimento. Não. Teria que provar. O homem teria que provar essa fé. Ele teria que mostrar com essa fé que ele queria realmente voltar-se para Deus. Porque ele diz aqui, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, essa crença, essa fé que faz ela acreditar ou ter certeza, absoluta convicção de que Deus existe, não pode ser uma fé vulgar, uma fé qualquer. Tem que ser uma fé provada, comprovada, que foi a fé de Abraão. Abraão provou a sua fé quando ele deixou tudo para trás para seguir, obedecer a palavra de Deus. Então, Abraão, quando saiu da sua terra, porque Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, sai, sai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento. Abraão tomou uma atitude de fé, não sabia nada que ia acontecer, ele não sabia para onde ia-se, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Mas Abraão acreditou naquela palavra. Abraão creu naquela palavra. É claro, é claro que Abraão creu porque o Espírito Santo lhe revelou essa fé. A mesma coisa acontece com a gente. É o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito de Jesus que nos dá convicção, certeza para obedecer. E quando nós não obedecemos, quando nós não recebemos esse Espírito, é porque Deus conhece o nosso coração, as intenções do nosso ser. Ele sabe se nós somos fingidos, hipócritas ou somos verdadeiros. Aí não está em questão o pecado, está em questão a intenção do nosso coração. Porque se o nosso coração, lá no fundo, no fundilho do nosso coração, ele encontra uma intenção má, então ele não revela essa fé. Mas se ele encontra um desejo sincero em conhecer a verdade, em viver na justiça, em mudar de vida, então o Espírito Santo lhe dá a fé para obedecer a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. E foi o que aconteceu comigo e que tem acontecido com milhões de pessoas por esse mundo afora. O Espírito de Deus nos deu a fé para obedecer, para seguir o caminho da fé. O caminho traçado por Deus. o caminho do sacrifício. Porque a fé sem sacrifício não serve para Deus. A fé exige sacrifício. A fé exige atitude, coragem para você obedecer, fazer aquilo que ele manda. Abraão teve que ter coragem para largar a sua terra, a sua casa, a sua parentela, a sua família, largar tudo para trás. Ele estava já estabelecido, não era criança. Ele tinha 75 anos. Deus falou com ele quando ele tinha 75 anos. Ele não era um garoto, um jovem, cheio de energia. Não! Ele já tinha uma idade. Abraão deixou tudo para trás. É como eu lembro quando Deus me tocou para que eu largasse o certo, que era o meu emprego pelo duvidoso para os homens, não para ele. Nós deixamos tudo para trás. E é verdade, minha amiga, que o sacrifício faz parte da fé. O sacrifício é o lugar ou melhor, o sacrifício é a atitude de coragem, de você fazer aquilo que normalmente você não faria. normalmente você não faz. Você faz por uma direção divina, uma direção do espírito da fé. Quando não faz, é porque não teve essa direção, não teve essa revelação. Você sabe que o caminho que nos traz de volta para Deus é o caminho da fé, é o caminho da justiça, a fé é a justiça, o caminho da fé é o caminho da justiça, é o caminho da misericórdia, é o caminho da coragem, da determinação. Esse caminho da fé, esse caminho do sacrifício, vai dar onde? Vai dar lá no jardim do Éden, onde está a árvore da vida, cujas folhas curam as enfermidades. Se você lê comigo, lá em Gênesis 23 e 24, diz assim, e expulso o homem, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugia de uma espada que se revolvia, para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Esse caminho, esse caminho é Jesus. A árvore da vida é Jesus. Mas esse caminho, esse caminho da árvore da vida, que nos conduz à árvore da vida, é a fé. é a fé, é a certeza, é a convicção de que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o caminho da árvore da vida é o caminho do altar, é o caminho do sacrifício. Ninguém em sã consciência, só para você ter uma ideia que fica mais fácil de entender. Ninguém chega ao ponto de se casar com outra pessoa sem abrir mão de um sacrifício, não é verdade? A pessoa tem que gastar dinheiro, a partir do casamento dela, ela tem que trabalhar dobrada, ela tem que trabalhar por ela e pela pessoa com que entregou a sua vida, não é assim? Então, quando a pessoa casa, ela sacrifica a sua vida de solteira, a sua vida de liberdade, a sua vida de libertinagem, ela não tem que dar satisfações a ninguém. Por quê? Por que ela sacrifica? Por causa do sentimento chamado amor. Ora, digamos assim, a fé é uma percepção, é um poder, é uma força que nos leva a sacrificar também por alguém que a gente crê. A gente não vê, mas a gente crê. A fé é a certeza de coisas que se não vêem, a convicção de fatos que se não vêem visíveis. Portanto, a pessoa, quando anda no amor, abre mão das suas regalias, dos seus privilégios, para se agarrar ou para se casar com outra pessoa. A mesma coisa é a fé, só que a fé, a gente não vê Deus, mas a gente lê, tem conhecimento da sua palavra. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, estava no princípio com Deus, estava no princípio com Deus, era Deus, tudo foi feito por meio dele e para ele, e nada do que foi feito se fez. Portanto, o plano da salvação, o plano do retorno do homem para a árvore da vida, exigia o sacrifício. Jesus falou isso, quem quiser vir após mim, negre-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, negar-se a si mesmo é sacrifício, negar-se a si mesmo é sacrifício, tomar a cruz é sacrifício, outro tipo de sacrifício, e seguir-o dia após dia é outro tipo de sacrifício, porque você não pode seguir Jesus e ao mesmo tempo seguir os seus próprios pensamentos, suas vontades, seus desejos. Então, é sacrifício antes do pecado não havia figura do sacrifício, oferta de sacrifício, não havia dízimos, não havia altar, não havia árvore da vida, não havia fé, não havia confiança em Deus, nada disso, por quê? Porque o homem estava junto com Deus, ele tinha imagem de Deus, ele era a imagem de Deus, a comunhão era perfeita, porque o homem era a luz e a luz combinava e combina com a luz, então eles andavam juntos, é a mesma coisa, por exemplo, quando os pais geram uma criança, a criança quando vem ao mundo, normalmente ela é perfeita, seus órgãos são perfeitos, ela tem uma vida perfeita, um corpo perfeito, e então a mãe ou o pai agarra aquela criança no colo, no peito, junto ao peito, e aquela criança se sente amparada, protegida, ela é alimentada, ela é cuidada, há uma perfeita comunhão dela com o pai, com a mãe, mas quando essa criança cresce e se torna ou entra na idade da razão, que perde a inocência, perde aquela pureza, ela mesma escolhe o caminho do mal, consequentemente, o que que a mãe ou o pai pode fazer por ela? Nada, a não ser esperar que um dia ela volte e diga, papai, mamãe, me ajude, porque eu andei por esse mundo, estraguei a minha vida, eu estou totalmente perdido, me ajuda, aí o pai e a mãe, por conta desse pedido humilde, o pai e a mãe aceitam e ajudam aquela criatura, Deus é a mesma coisa, quando ele criou Adão e Eva, Adão e Eva andavam na perfeição diante de Deus, passeavam com Deus, diariamente, então não precisava de fé, não precisava de sacrifício, de ofertas, dízimos, nada disso, mas quando o pecado deu a luz, ou melhor, quando o pecado surgiu, o homem foi separado de Deus, consequentemente, o caminho de retorno desse homem para com Deus, é o caminho de sacrifício, então, a árvore da vida é o Deus, é o próprio Deus, mas o caminho que volta, que faz a gente chegar até a ele, é o caminho da fé, é o caminho do sacrifício, é o caminho da justiça, que a gente nem sempre aceita, é o caminho difícil, é o caminho deserto, mas é o caminho que nos faz chegar à plenitude da vida, que foi o caminho que Jesus traz, olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância, o que vocês querem? Ah, eu quero a vida abundante, claro, então, você tem que trilhar, você tem que andar no caminho da justiça, que é o caminho da fé, a fé é o que nos justifica, não é o amor, é a fé, a fé que nos faz justos diante de Deus, que nos lava, que nos purifica, então, esse caminho que é um caminho duro, que é um caminho de sacrifício, que é um caminho de dor, é o caminho de volta para Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã.